Eu sou livre pra falar Eu sou livre pra falar Somos livres pra viver Livres pra dialogar Eu sou livre pra você Vem comigo aprender a trocar Livre eu Livre eu Você pode não gostar Também pode perceber Você pode reclamar Não precisa obedecer Livres pra nos transformar Transformar, transformar Liberdade é liberdade E você também é livre Vem comigo aprender a trocar Livre eu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.